Maioria dos golpistas que roubam dados de internautas ou cartões prefere comprar coisas simples. Entre os gastos mais comuns desses criminosos estão assinaturas de streaming de vídeos, pedidos de empréstimo e abertura de crediário. Outros itens bastante procurados são TVs por assinatura e linhas de celular. O dado é de levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. A pesquisa também mostra que, nos últimos 12 meses, mais de 12 milhões de pessoas relataram que foram vítimas de golpes financeiros pela internet. O presidente da UPX e empresa de segurança cibernética, Bruno Prado, explica que muitos dos dados são comercializados pelo WhatsApp e pelo Telegram. Ele diz que os hackers conseguem roubar as informações ao invadir lojas virtuais, por exemplo. Para se proteger, o especialista recomenda que as pessoas tenham cuidado ao fornecer dados pessoais pelo telefone, por aplicativos de relacionamento ou por sites. A perda de documentos e cartões também costuma anteceder às fraudes, diz ele. Por isso, é importante sempre cancelar junto ao banco e fazer o boletim de ocorrência. As informações são do Valor Investe.